Os brasileiros estão entre os que mais se preocupam com a aparência. E em Divinópolis não é diferente. Com maior poder de consumo, as mulheres lideram o ranking e investem muito além dos produtos básicos de higiene. Produto de beleza, todo mundo gosta. Hoje em dia, principalmente os homens, né? Antes a gente abrangia mais só as mulheres, hoje em dia não. Hoje em dia, os homens estão ganhando um mercado muito grande, então com isso a gente ganha mais dinheiro ainda, né? Esse aumento no consumo já é notado de forma clara. A Marília, apaixonada por maquiagem, reúne em casa uma infinidade de produtos, alguns com a mesma função, mas com marcas diferentes. A maquiagem pra mim já faz parte, ela já tá na minha rotina. Acordar, limpar o rosto, fazer isso, fazer... e maquiagem. E até combinar com roupa que eu vou sair e sapato, essas coisas, eu adoro combinar, adorado com acessórios. Maquiagem tá sempre. E tanta dedicação aos cosméticos se transformou em bom negócio. Agora, ela e os sócios já pensam em ampliar as vendas, inclusive com marcas internacionais. As mulheres que entram aqui na loja falam, gente, mas aqui não tinha, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando não tem, eu deixo pra poder encomendar. A pessoa sai daqui, graças a Deus, satisfeita, porque ela encontra um produto que ela tá procurando. Com o mercado de 34 bilhões de reais, o Brasil já é o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo. E segundo estimativas do setor, em breve chegará a vice-liderança. A indústria da maquiagem vem ganhando mais espaço. Em 2012, a procura pelos produtos para os olhos cresceu 13,4%. Já os produtos usados no rosto tiveram um aumento nas vendas de 11,3%. Mas o destaque ficou por conta dos cosméticos para a boca, com um consumo 14,7% maior. O diferencial é a qualidade dos produtos, né? A gente já tem aquela cartela de clientes fidelizados mesmo, pelas colônias, pelas pessoas que já usam. Então, o nosso diferencial é a qualidade. Os clientes sempre fidelizam. Legenda Adriana Zanotto